Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os assuntos que a gente discute aí durante as nossas lives da Twitch, algumas informações. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição, beleza? A gente faz lives todos os dias, de segunda a segunda, a partir das 8 horas, 8 e 15. É só colar lá. Mano, pra quem não tá acompanhando, esse update que a gente tá tendo, ele está muito bom. Mesmo que ele tenha dividido opiniões de jogadores, principalmente por conta da DLC que chegou pra gente aí, que é uma DLC mais pra quem gosta de colecionar carros. E também a questão daquela pista Horizon Test Track, né? Que na minha opinião não serve pra nada, porque não tem pista pra testar dentro daquele modo ali. O Horizon Test Track deveria estar disponível dentro do modo revised, aí ia ser top pra caramba, mas daquela forma ali eu não gostei, não. O pessoal da gringa tá dizendo que é mais pra encher linguiça. E a gente tem a história da Donut Media, que essa eu gostei sim, deixa a sua opinião aí se você gostou ou não dessa história da Donut Media que a gente teve nesse update. E em questão de evento sazonal, tá muito bom. A Mercedes AMG Black Series é um carro excelente, o pessoal tá curtindo muito esse carro no modo online. A galera que curte corridas na classe A tá curtindo muito o GMC Ciclone. Eu até postei no TikTok, o pessoal ficou muito empolgado com esse carro. A gente tá na semana de mais um carro da GMC. Então vai ser outro modelo de carro aí que é reciclado do Forza Horizon 4, juntamente com um Porsche 911-1990, que é um carro muito raro. E a gente nem terminou direito esse update e a galera tá discutindo o próximo update, que vai ser de festas de verão, que vai começar no dia 20 de julho. E a gente vai ter um novo modo história, que o pessoal tá dizendo que pode ser a parte 3 da Donut Media, ou vai ser o modo história de corridas de arrancada, que no mês de fevereiro vazou algumas informações relacionadas a corridas de arrancada, o modo história. Pra quem não sabe, no mês de fevereiro vazou alguns elementos dentro do jogo, que dá indícios que a gente pode ter o modo história de corrida de arrancada, semáforos e outros elementos. O pessoal voltou a mencionar também que o Camaro Pro Stock Drag Car pode chegar pra gente num próximo update. E o Ford Mustang Cobra Jet 1400 Concept é um modelo de arrancada, só que elétrico. Se a gente tem um update focado em carros de arrancada, a gente vai ter alguns modelos de arrancada e outros modelos normais. Mas deixe nos comentários o que você acha de um modo história focado nisso. E lembrando, atualizei a configuração desse Corvette e está compartilhada pra você, o carro é top. Mãe, a informação mais interessante que o pessoal estava discutindo ontem com a gente, é com base nos documentos divulgados pela controladora Nanko. Indicando que há indícios que o lançamento do test drive SolarCraw possa ser adiado para o primeiro trimestre de 2024. Ou seja, provavelmente o test drive vai ser adiado novamente para o ano que vem. Lembrando que a desenvolvedora oficial ainda não fez nenhum comunicado sobre o adiamento de lançamento desse jogo. Mas até onde eu sei, eles nem tinham anunciado que ia lançar esse ano. E a gente tem informações também, até divulguei alguns vídeos, que teve testes beta desse novo test drive esse ano mesmo. Dando indícios que esse jogo ia ser lançado lá para o mês de dezembro. Mas infelizmente a gente não tem informações sobre o estado de desenvolvimento desse jogo, em que fase que esse test drive está no processo de desenvolvimento. Eu vi que muitos jogadores aqui do canal até desanimaram com o novo test drive e o pessoal está mais socado no novo The Crew Motor Fast. Para quem não está sabendo, esse novo test drive já sofreu um adiamento no passado também. Anteriormente o lançamento dele estava previsto para dia 22 de setembro desse ano. Só que a Nanko, juntamente com a desenvolvedora do jogo, disseram que vão adiar esse jogo. Não dê uma data para a gente. Eu estava achando que ia ser em dezembro desse ano, mas por enquanto a gente não tem informação. Mas eles disseram que eles estão adiando o jogo por questões de melhoria, principalmente na questão de gráfico, para aproveitar o máximo dos consoles da nova geração. Eu até fico feliz com esse adiamento, porque é melhor lançar um jogo top mesmo, do que lançar um jogo que vem com gráficos e elementos da geração passada. Sendo que hoje a gente tem consoles e placas de vídeo que dá para aguentar um nível de qualidade absurdo. É só a gente olhar exemplos como Forza Horizon 5 e o novo Forza Motorsport e Gran Turismo também. E vale a pena a gente mencionar que para os consoles da geração passada, Playstation 4 e Xbox One, foram cancelados desenvolvimentos para esses consoles e o foco é só na nova geração. E não deu tempo de perguntar, mas eu vou perguntar agora a você. O que você acha dessa estratégia? Eu acho que é uma estratégia do Test Drive de não lançar esse ano. A gente sabe que o novo Forza Motorsport também teve essa estratégia. Desde o começo do ano, o novo Forza Motorsport poderia ter sido lançado, mas os desenvolvedores ficam ali sempre adiando. E agora não tem jeito. O novo Forza Motorsport já vai ser lançado no mês de outubro. Mas em relação ao Test Drive, eu achei muito mais inteligente do que o The Crew Motor Fast. Principalmente a decisão do novo Test Drive de cancelar o desenvolvimento para os consoles da geração passada e só focar nos consoles da geração atual. Ou seja, como eles querem aproveitar toda a tecnologia dos consoles atuais, requer mais tempo de desenvolvimento. Para quem não sabe, o novo Forza Horizon vai demorar para ser lançado, porque quanto maior o nível de complexidade do jogo, maior é o tempo que leva para os desenvolvedores lançar um novo game. Para aproveitar todo o desempenho dos consoles da nova geração, os desenvolvedores têm que ter tempo para desenvolver o jogo. O The Crew Motor Fast não teve esse problema, por quê? Porque o The Crew era para ser uma expansão. Aí os desenvolvedores tomam a decisão de transformar essa expansão em um jogo, o que ficou muito bom. Porém, a gente percebe que não é um jogo de console de nova geração. O Forza Horizon 5 é um jogo de nova geração, mas se a gente for olhar o intervalo de lançamento do Forza Horizon 5, foi bem curto pelo nível que o jogo tem de gráfico e recursos. Tanto é que até hoje a gente está tendo atualizações e trazendo várias tecnologias, como o Turbo Anti-Lag, tem muitas correções que já eram para estar prontas, tem recursos que estão aparecendo justamente agora. Por quê? Porque esse tipo de jogo aqui desse nível, ele requer um bom tempo de desenvolvimento. Cara, há dois meses atrás que foi chegar recursos de partículas de poeira no carro, Turbo Anti-Lag, controle de largada que já era para estar no lançamento do jogo. Nós estamos jogando um game que está em processo de desenvolvimento. Por um lado é até bom, né? Porque sempre chega novidade. Então é muito melhor o novo Test Drive ser lançado no ano que vem, onde eles têm tempo de trazer o melhor gráfico possível, um ambiente totalmente top, com um nível de competitividade que chega próximo ao Forza Horizon. O novo Forza Motorsport fez esse mesmo esquema. Falou que ia vir para a geração passada, depois não. Depois falou que ia lançar em tal ano, não lançou e foi adiando, adiando. E está chegando a hora dele, vai chegar top, como foi mostrado. E o Test Drive não vai ser diferente. Então eu acredito que essa é uma excelente estratégia, mas eu gostaria de saber sua opinião. Você acha que o Test Drive está certo em deixar para lançar no ano que vem? Beleza, vamos aproveitar essa corrida aqui que eu quero trazer uma ideia aí que eu estou testando aqui no canal, que eu estou vendo que está dando uma relevância até interessante. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou trazendo alguns vídeos curtos, né? Os famosos shorts, principalmente porque eu tenho um canal no TikTok também. A gente está com mais de 7 mil seguidores lá. E o meu objetivo é bater 10 mil seguidores para também começar a fazer live lá. Eu tenho que arrumar outro monitor também para ter um chat para o pessoal da Twitch, outro para a galera do TikTok. E depois que eu comecei a fazer esses vídeos curtos para o TikTok, eu comecei a trazer aqui no nosso canal também. E eu percebi que é bem interessante eu trazer vídeos curtos sobre configuração de tunagem. Uma hora a gente pode trazer dicas, né? Falando passo a passo como é que funciona. No momento não precisa atualizar, né? Porque no canal já tem um vídeo aí, na descrição do vídeo tem a lista de dicas e tem um vídeo detalhado sobre configuração de tunagem. Então não há necessidade de trazer uma atualização sobre isso, porque tudo que eu estou trazendo ainda está nesse vídeo. Por enquanto não tem nada de relevante para a gente trazer um novo vídeo detalhado. Se você não viu, dá uma olhada na descrição, tem lista de dicas. Então eu acho mais interessante trazer, mostrando todas as peças, a configuração de tunagem para você fazer no seu carro e compartilhar o seu nível subir. Dá para trazer de todos os carros e eu vi que esse tipo de conteúdo demora no máximo um minuto e já dá para me trazer para você todas as peças e o acerto do carro também. Mas eu gostaria de saber de você. Você acha interessante eu trazer vídeos curtos mostrando as peças e a configuração de tunagem do carro para você já fazer rapidão aí seus modelos, porque tem muitos jogadores que pedem para mostrar algum tipo de tonagem. Aí a gente já deixa aí nos shorts aí para o pessoal já pesquisar e já fazer a configuração do carro rapidão sem perda de tempo. Inclusive eu quero trazer o Golf que recebeu a atualização e dá para a gente colocar o anti-lag nele. O Corvette C8 está muito apelão, o pessoal está elogiando muito esse carro. Até a galera que tinha feito versões desse Corvette falou que o meu está melhor. Então vale a pena trazer porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser sugerir algum carro que eu fiz também, deixe aí nos comentários que eu trago aqui para você. Se der certo dá até para fazer uma playlist com várias configurações de tunagens para você compartilhar e subir o seu nível de tunador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.